Assisti a série How I'll Meet Your Father. Será que é uma série que vale a pena você perder o tempo assistindo? Ela é uma série até melhor que How I'll Meet Your Mother? Fica aqui nesse vídeo que eu vou contar pra vocês as minhas impressões de How I'll Meet Your Father. Vaynerd! Eu sou o Vayner e vocês estão no canal Vaynerd. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Antes de falar minhas impressões, análises e até uma possível crítica aqui da série How I'll Meet Your Father, já se inscreve no canal aqui se você é novo, clica nesse botão vermelho que fica aí embaixo, torna-se um inscrito e não esquece de deixar o like também pra você que já é inscrito também aqui no canal. Acabei de assistir a série How I'll Meet Your Father, já tem um tempinho aí que ela estreou na plataforma Star Plus aqui no Brasil. Essa é a história. Eu assinei a plataforma recentemente, por isso que eu resolvi assistir a série, mas eu comecei a assistir ela com o pé atrás. Por que com o pé atrás? É uma das séries favoritas aqui em casa, How I'll Meet Your Mother. Então, será dificilmente uma outra série ser superior a How I'll Meet Your Mother. Mas eu digo assim, série nesse estilo assim de sitcom, que tem as histórias ali entre seus núcleos de amigos, que se separam, às vezes vão em outro lugar e depois acabam voltando. Tem uma outra história aos personagens principais. Isso é muito bom na série. Agora, será que How I'll Meet Your Mother superou, tá no nível, tá abaixo? Eu vou falar aqui pra vocês se vale a pena. A série How I'll Meet Your Father, ela não tem ligação nenhuma, mas nenhuma mesmo, com os personagens ou até ali com a história de How I'll Meet Your Mother. O How I'll Meet Your Father é uma história totalmente diferente do que vimos lá em How I'll Meet Your Mother. Só que aqui nós vemos outros personagens. Quem é o personagem que está contando a história principal de como conheceu o pai é a Sophie. A Sophie, ela é interpretada ali nos dias presentes, 2022, pela Hillary Duffy. E lá no futuro, quem está contando a história de como conheceu o pai é a Kim Cattrall. Então, já vê as diferenças por aí. Não tem amarração nenhuma com os personagens da história anterior de How I'll Meet Your Mother. A única coisa legal é que tem os easter eggs, sim, não deixa de ter, porque são os mesmos criadores lá na série anterior. O apartamento onde convive um dos personagens principais, que é o Jesse, junto com seu amigo Cid. Eles vivem num apartamento onde viviam também, lá no How I'll Meet Your Mother, o Ted e o Marshall. Isso que é legal. Na hora que eu vi o apartamento, eu falei, olha lá, tem as espadas cruzadas ali. Tinha também, eles mantiveram isso na série. Uau! Adorei sua casa! Ah, obrigado! Conseguimos de um casal de velhinhos que postou no grupo de ex-alunos de Wesleyan. Até convencemos a deixar as espadas. Uau! Belo toque! É mesmo, tem pra todo mundo. Dando essa referência ao Ted e o Marshall lá da série How I'll Meet Your Mother. Isso que ficou legal também. E a outra referência também é lá pro final da série mesmo, que acontece até um crossover, trazendo uma das personagens principais de How I'll Meet Your Mother, que é a Robin Scherbatsky. Naquele mesmo bar da série How I'll Meet Your Mother. Naquele mesmo bar onde a Robin e a Sophie acabam se encontrando sem querer. E a Sophie, por ser fã, ela acaba conversando com ela e as duas acabam trocando ideias. Ai meu Deus! Robin Scherbatsky é? Eu te conheço do jornal. Ouviu isso, Carl? Ela é uma fã. Eu tenho fãs. Tem, esse crossover sim. Não foi jogado de qualquer jeito esse crossover. Ele aconteceu de uma forma legal, de uma forma espontânea. Foi muito bom pra quem é fã da série anterior, How I'll Meet Your Mother, como eu. Na hora que você vê o apartamento ali, você vê esse crossover, é de arrepiar. Agora sim, a história, ela é boba? Ou ela é legal? Não é? Ela é fraca? A história é no mesmo nível de How I'll Meet Your Mother. Sempre vai ter aquelas encrencas, a pessoa conhecendo outra pessoa, namorando outra pessoa, desmancha, vou ficar com fulano de tal, acaba ficando. No caso aqui, a Sophie com o Jess, que esse é assim, dá a entender que vai ser o casal principal dessa série. Ele, que é o father, o Jess, e a Sophie conhecendo ele, mas sempre tem alguns, as outras empecilhas, acabam impedindo de eles ficarem juntos. É a mesma coisa que nós vimos lá no How I'll Meet Your Mother. Isso que eu acho uma coisa de How I'll Meet Your Father, que ela é uma série um pouco dependente, sim, de How I'll Meet Your Mother, mesmo que ela não seja uma continuação. Mas ela acaba dependendo muito do estilo de roteiro da série que nós já vimos anteriormente, não muda nada. A única coisa que muda é que nós não temos aquele personagem, o Barney, que pra mim é um personagem muito hilário lá em How I'll Meet Your Mother, ele fica sempre atrás das mulheres. Ele é interpretado pelo Neil Patrick Harris, que foi muito bom mesmo a atuação dele nessa série, foi muito cômico, e pra mim, ali, referente à parte de comédia da série How I'll Meet Your Mother, ficou tudo nas costas dele. Pois é, sou eu. Eu conheço você? Eu sou o Lorenzo Von Matterhorn. Nessa série How I'll Meet Your Mother, eles estão experimentando, não digo uma pessoa mulherenga, mas estão experimentando através do personagem, Charlie, esse alívio cômico, não que ele é mulherengo, que ele sempre tá colando as mulheres, mas ele traz um alívio cômico por ele ser um cara que veio de Londres e tá morando agora na Nova York, e ele sempre meio que se atrapalha com algumas coisas. Então, ele tem esse alívio cômico. Você deve ser a Sophie. É um prazer. Oh, meu Deus. E também tem uma coisa da atualidade também na série. Por que é o que eu digo da atualidade? São os namoros à distância, através do Sid, com a sua esposa, que tá lá em Los Angeles, ou seja, a costa leste e oeste. Se os dois quiserem se contratar, tem que pegar avião. O personagem principal tem uma irmã, Ellen, que também nessa história retrata uma mulher lésbica. Ela sempre tá ali querendo ter encontros com outras mulheres e mostra um pouco que é difícil. chegar de um interior, tá vindo de uma fazenda, estar numa cidade grande, encontrar outra mulher também mostra muito essa dificuldade dentro dessa série. E tem a Valentina, que é também um pouco do alívio cômico na série, junto com o Charles. Os dois fazem um par romântico, às vezes eles também se separam. Mas também tem esse alívio cômico da parte feminina dentro da série. Olha, eu sei que você supostamente é uma das Spice Girls, mas... Qual delas você é mesmo? Eu sou todas elas. Sapato da Baby, calça da Sporting, top da Scary, maquiagem da Porsche e sotaque da Ginger. É uma série que abrange todos os tipos de público. Até pra quem não assistiu a série lá do Home with Your Mother, vai se sentir confortável assistir essa série desde o seu primeiro capítulo, Home with Your Father, sem precisar assistir a série anterior. É uma série que traz um pouco de conflito entre os núcleos, traz comédia, traz atualidade do mundo que vivemos hoje. Isso que é muito bom. Aí que eu falo, vale a pena você perder o seu tempo? Não vale? Vale muito a pena você assistir Home with Your Father. Dá uma chance pra essa série que vale a pena. Se você gostou de Home with Your Mother, vai gostar de Home with Your Father. Mas também não tenta comparar muito as duas séries. Assiste ela como se fosse uma série isolada de Home with Your Mother. Home with Your Father, vale muito a pena você assistir. Episódio a episódio, ele acaba te prendendo. É a melhor noite da minha vida! Se você for contar essa história no futuro, só me promete que vai mudar essa parte. Agora não basta esperar, vai ter uma segunda temporada, já foi confirmada. Só que aqui na América do Sul, a primeira temporada de Home with Your Father não fez tanto sucesso como eles estavam esperando. Mas mesmo assim, vai ter uma segunda temporada. Também ficamos em aberto praticamente em todas as histórias dos casais lá no último episódio da primeira temporada. E você quer ver a conclusão disso. Fato, se não vai ter a conclusão na segunda temporada, vai ceder pra mais e outras e outras temporadas. Então siga a minha dica, assiste lá na Star Plus, How I Met Your Father. Novo no canal, já se inscreve aqui. Eu gosto de passar de vez em quando essas dicas aqui pra vocês de séries, de filmes. Não quer perder, já se inscreve aí no canal. Deixa o like também, você que é novo e é inscrito, deixa o like aí pra ajudar com o nosso engajamento. Agora eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards pra você escolher um dos vídeos. Você que é novo, já aproveita e faz uma maratona aqui no canal pra conhecer o canal Vai Nerd. E vejo vocês no próximo vídeo. Vai Nerd! E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.